Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom e tomara que você esteja também. Hoje, minha querida, eu vim trazer aqui uma receita pra cabelo. É praticamente um esterco. Não, mentira, esterco não. Um fertilizante que vai fazer seu cabelo crescer, Fibas do céu. Você passa hoje, amanhã você acorda que nem o Primo It da família Adam. É de fazer o cabelo da Elis Regina ficar igual o cabelo de mulher da Assembleia de Deus. Os seus peões que moram numa kitnet, amanhã eles vão amanhecer morando numa mansão, numa duplex, numa triplex, numa quintiplex, Fibas. Vai crescer cabelo que se você não pentear, você vai virar um leão do norte, mas vai crescer. Essa que é a proposta do vídeo de hoje. Eu tô fazendo Fibas contra a minha vontade só pra agradar vocês porque tá caríssimo pra cortar cabelo. Não vence, Fibas. Mas, além de tudo, diz que hidrata também. Isso que é importante. Então, se você tá precisada, Fibas, se inscreva nesse canal. Chega até batedeira no meu coração quando eu sei que alguém se inscreveu, mas eu sei que tá fartando uma jacoarada ainda. Não assiste esse vídeo clandestino. Aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo e manda esse vídeo pra mais gente e trazer mais gente pra cá. Aperta o sininho também pra ele avisar você quando tem vídeo novo. E vamos fazer nossa misturinha, Fibas. Bom, primeiro de tudo, Fibas, que nós vamos precisar é de um ovo. Se for morena, você pega um ovo de galinha morena. Se for uma mulher mais idosa, você já pega um ovo de galinha branca. Não, mentira. Qualquer ovo, Fibas, nós vamos precisar só da gema do ovo. Então, eu abri só a boquinha dele aqui, que é pra nós arrancar esse ranho do ovo aqui, né, a clara. Ai, Fibas do céu, eu tô com medo de feder. Porque ovo na cabeça, meu Deus do céu. Uma vez eu fiz uma hidratação com café, pois meu cabelo ficou uma semana fedendo com a dor usado. Quando eu suava, meu cabelo gerava sacolinha de lixo. Daquelas que tem o coador lá dentro. Eu acho que saiu tudo aqui. Imagina se funcionar também, nós sair daqui peluda, não. Pra ficar peluda já é outra receita, querida. Nós sair daqui cabeluda que nem a perna lá que fala da música da pequenita. Vamos colocar aqui. Ai, não era hora de colocar ainda. Espera aí. Vamos voltar aqui, Fibas. Na verdade, nós tem que colocar ele numa peneira. E nós vamos peneirar esse ovo, Fibas, pra nós tirar a pelinha. Porque diz que é a pelinha que fede. Então vamos furar o babalú do ovo aqui e dar uma peneirada. Pra sair só o cardo mesmo. Diz que o fel tá na pelinha. Que vai descer aqui só a vitamina. Depois você fica com o cabelo lindo, você passa perto de um galinheiro. A galinha olha bem nos seus olhos e fala assim, gostou do produto? Saiu do meu cu. Ai, que galinha bocuda, né? É por essas e outras que galinha vai parar na panela, sabia? Ó, Fibas, a pelinha tá aqui, creme. Crê Deus, pai. Esse daqui você põe de volta, qualquer coisa você frita pro seu marido. Ele vai falar assim, nossa, mas é ovo com o que? Você fala, é ovo com pelinha. Se quiser tá aí, se não quiser vai pro restaurante. Ó, Fibas, só a vitamina tá aqui, ó. Praticamente a fórmula do colorama de ovo, lembra? Se você já usou o colorama de ovo, você já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Vamos usar também, Fibas, uma colher de mel. Deixa eu ver se não tá fedendo mesmo. Ai, Fibas, eu não tô confiando não, tá fedendo sim. Ai, creme dos pais. O que eu falei não é uma colher, é duas colheres de mel. Esse aqui é o mel de abelhas europeias, cabeludas finíssimas. São abelhas que elas não trabalham de flor em flor. Elas trabalham na L'Oreal, querido. São abelhas que a listra da bunda dela é feita por estilista famoso. Com direito a desfile no abelha fashion week. Quando elas tão bravas, elas não saem picando, Cê. Elas contratam três advogados só com Cê no pau. São abelhas que elas não olham pra você, elas reparam em você. E vamos mexer aqui, Fibas. Acabou e é disco, o mel da beia tem um negócio que diz que mata tudo fungo e bactéria do seu couro cabeludo. Ferida e pinge, chumbe, chumbe. Porque diz que às vezes o seu cabelo não cresce. Não é porque seu cabelo não tem vitamina, é porque ele tá perdido de bicho. Os bichos que não deixa. Ai, creme, a gente não tá bicho. Gente, tá igual aquele shampoo finíssimo. A L'Oreal vai chegar a chorar sangue. Deixa eu ver. Ai, senhor. Tô cheirando galinha que chupou mel e botou ovo. Saiu um alfajor. Falando em alfajor, Fibas, nós vamos usar aqui chocolate em... Pó. Gente, chocolate anda. Olha lá, cheio de bichinho andando aqui. Olha lá. Ai, meu Deus. Tem bicho comendo meu chocolate. Senhor, tá tudo furado de traça? É traça o que que é esse aqui? Mas da onde que vem esses... Meu Deus. E agora, Fubá? Deus o livre se junta um bicho desse com o meu pioio aqui e dá uma briga? O pioio já vai de voadora no bicho. O bicho já pega o pioio pelo cabelo e puxa. Vem uma lenda, já passa uma rasteira, vira aquele griteiro. Os bichos já pegam o pioio pelo pescoço. A lenda já começa a gritar. O pioio tosse, dá uma bicuda pra trás. Dá um soco na boca do bicho. O bicho gosta e já pega o pioio pela roupa e puxa. Gente, vai virar um barraco na minha cabeça. Ai, meu Deus. Eu não sabia que chocolate juntava bicho. Ah, vou pegar com bicho e tudo. Se não crescer meu cabelo, é culpa do bicho. Ai, que medo. Deixa eu colocar aqui. Ah, Fubá, vou falar bem a verdade. A vida do pobre não tá fácil. A gente já não tem as coisas. Quando põe o pouco que tem no armário, o bicho come. Os bonecos dizem que tava comendo por baixo ainda, pra mim não ver. Eu acho que os de cima é bicho novo, que chegou esses dias. Ai, Fubá, que desaforo. Mas na sua casa você faz com chocolate em pó sem bicho. E misture, Fubá, misture aqui. Que diz que o chocolate, ele tem um poder de hidratação fortíssimo. Que ele entra dentro da entranha capilar, faz pular pra cima. Fubá, pode ser achocolatado? Jamais, né, querida? É a mesma coisa de você chegar no salão, pedir uma hidratação. Ela perguntar se pode passar manteiga de karité. Diz que tem que ser chocolate. Isso aqui mesmo, Fubá. Sem bicho. Ai, que medo, Fubá. Isso o bicho morde minha cabeça. Morde de raiva. Ai, meu Deus. Acabei de achar dois aqui. Deixa eu tirar. Senhor glorioso. Gente, eu não tenho condição de ir lá buscar outro chocolate agora? Nossa, se soubesse eu teria comido. Como que eu ia saber que juntava bicho? Ah, vou falar bem de verdade pra vocês, Fubá. A casa de pobre é um despalpério. É açúcar com formiga, arroz com caruncho, bife que junta mosquito e agora chocolate com bicho. É demais. Mas vamos fazer a receita, Fubá. É tudo pelo bem da ciência. Deu ter arrepio de mim agora. Agora, a mulher falou que é pra passar na cabeça sem lavar. É importante que ela falou, deixa um dia sem lavar e no outro dia você vai passar essa misturança aqui. Você vai repartir seu cabelo de mecha e mecha e vai passar isso daqui no couro cabeludo, Fubá. Então eu vou passando bem no couro, vai colocando e dando uma esfregadinha. Fubá. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu acabei de esmagar um bicho no dedo. Se bem que a barrigada do bicho tá puro chocolate também, né? É uma proteína pura. Ai, fedor, meu Deus do céu. Esse é um tônico capilar de mel de beia braba, carne com casca, ovo da bunda da galinha e barrigada de bicho. Gente do céu. Eu tô falando que esse canal tá só a ladeira abaixo? E eu falei com vocês que às vezes o cabelo não cresce porque tá perdido de bicho aí, ó. Ai, meu Deus. Agora eu tô sentindo os carocinhos, eu não sei se é bicho que veio ou bicho que já morava aqui, que é o peonho, né? Essa fricção que você tá fazendo aqui, além de matar um bicho, ele faz a circulação sanguínea do seu cabelo funcionar. Nossa, vai ter um grude meu cabelo. Bem que a mulher falou que era pra repartir por mecha mesmo, que depois você não consegue chegar na raiz, fubá. Na sua casa você vai mecha por mecha, viu? Mecha por mecha e bicho por bicho. Imagina se eu for parar no hospital agora, gente do céu. A mãe não sabe que eu tô fazendo isso, fala pro médico que eu desmaiei, que eu tô perdido de peonho, que o peonho chupou meu sangue até da anemia. Daí me deu vertígio, eu caí na rua. O médico vai ver, tá até andando uns bichos grossos desse tamanho. Ele olha pra mãe e fala assim, nossa, mas tá peonhento demais. Aí coloca lá na capa do vídeo, né? Receita de ovo com bicho pra cabelo crescer. Gente, será que eu fui longe demais agora? Ai, caiu na roupa. É um bicho que pulou. A sorte que eu tô de camiseta. Se cai o bicho da minha cabeça, ele gruda no bico do meu peito. O bicho grudado gritando, socorro! Eu vou cair! Daí a hora que a mão dele tá suando, que ele não aguenta mais segurar, ele morde o bico do meu peito. Só berro, meu. Eu saio pulando que nem uma cabrita no meio da casa. Passei bem na raiz, ó. Daí a mulher falou que ia pra esfregando assim, ó. Pra ficar uns 5 minutinhos esfregando. Ó, e foi quase tudo o produto. Só sobrou os bichos. Ai, tá cheio de caroço, creme dos pais. E vai fazendo assim, fubá. Daí a hora que eu aperto, eu dou uns estralos. O que será que significa? Eu sou livre se a mãe vê uns bichos desse tamanho andando na minha cabeça. Se quando eu era criança ela já passava neocid, agora se ela catar eu, ela passa dedefom. Ele toca fogo ainda. Ai, creme. E agora, fubá, é pra gente esperar 15 minutos com esse negócio reagindo aqui. E daqui 15 minutos eu volto, fubá, pra falar com vocês como que tá. Espera aí. Pronto, gente. Já se passou 15 minutos. A mulher falou que era pra deixar 15 minutos e eu deixei 15 minutos mesmo porque eu não tô aguentando fedor de ovo. Tá uma situação, meu Deus do céu, que parece que tombou um caminhão de ovo na minha cabeça. Tá fedido, 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 fubá do céu. Deus que me perdoe, tá aqui os piões morfãs e os bichos reinando. Mas agora a mulher falou que é pra lavar do jeito que você lava normalmente. Então eu vou lá tirar tudo esse negócio da cabeça, que senão vai encarniçar. Vê se eu arranco os bichos também, acho que eu vou ter que lavar com pente fino, fubá. Eu vou passando a água e puxando assim, ó. Os coitados vão achar que eu não tô abogando a xuxa. Então eu vou lavar minha cabeça e já venho aqui pra dar meu parecer pra falar o que aconteceu com o meu cabelo. Se eu tiver cabelo até lá, né, querida? Até mais. Pronto, lavei bem lavadinho o fubá do céu. Conforme eu fui lavando, mas foi caindo bicho, caindo bicho. Bicho inteiro, bicho pra metade, bicho em três pedaços, bicho repartido, zóio de bicho, dente de bicho, perna de bicho. Meu Deus do céu. Agora a mulher falou que é assim. Diz que é pra passar isso uma vez por semana, durante um mês, diz que o cabelo vai crescer que nem capim na chuva. O meu desse jeito, que tá aqui sem pentear, só deixar crescer, a turma vai achar daqui a um tempo que é uma toceira de capim que tá andando pra rua. Um daqueles capim dos Estados Unidos que passa rodando assim, ó. Só que no meu caso passa correndo. Então é isso, ó. Não tô sentindo nada de diferente. Não tô sentindo que ele tá mais macio com o normal. Mais importante é o crescimento, né? Foi a mesma coisa de jogar adubo na minha cabeça. Ai, G do céu. Não sei se é pra funcionar. Também eu não quero que funcione, porque eu não quero ficar cortando cabelo. Tá caro demais pra cortar. Mas quem me persegue no Instagram, vai ver lá. Se eu ficar cabeludo ao ponto de ter que repartir o cabelo do zóio pra poder falar bom dia pra vocês cedo, é porque funcionou, fubá do céu. Eu espero que você tenha se divertido, fubá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu terminar e passar um creme logo, porque se crescer desse jeito, querido, vai ficar que nem uma samambaia. Aqui embaixo é pra lista, lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba, como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, fubá do céu. Tem tanta gente que eu tô achando que tá precisando. Só parte se ela levar. Aqui no Lá tem dois vídeos existir, assista um dos dois também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que a sua cabeça fica perdida de bicho, vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.